Olá pessoal, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Framecast, o seu podcast sobre o audiovisual. Esse episódio está rolando ao vivo no meu Instagram, arroba Clique Trota. Não se esqueça de seguir para acompanhar o meu trabalho e fazer parte dessa comunidade. Lembrando que esse podcast vai para o YouTube, para o Spotify e como já falei aqui no meu Instagram. Tá bom? Hoje estamos com o convidado ilustre, meu amigo, parceiro, mestre dos vídeos, que fez o favor hoje de estar aqui comigo, aceitou o convite, muito legal. Matheus Kenji, muito obrigado, querido. Seja bem-vindo ao Framecast. E vamos lá, eu tenho ótimas perguntas para fazer ao senhor hoje. Vamos lá, começar bem, tranquilo e calmo. Quem que é Matheus Kenji? Quem é esse garoto que está conquistando o meio do audiovisual em Santos e também no futuro do Brasil? Quem é? Bom, meu nome é Matheus Kenji, tenho 22 anos, eu trabalho com audiovisual já faz uns 3 anos aproximadamente. Eu sou formada em produção multimídia, que é um curso de audiovisual nessa área de design. Na Unisanta, é uma faculdade de tecnólogo, mas conta como curso superior. Então, eu digo assim, eu estou estudando desde essa época, 2017, e eu tenho uma produtora junto com meu irmão, que é o Lock Filmes, que é um projeto que a gente já tem faz um bom tempo de ter uma empresa, de ter uma produtora. E a gente está junto já faz dois anos com a Unlock Filmes e recentemente a gente montou o escritório aqui, o Layback e o Layback. E é isso, acho que foi mais voltado para o profissional, né? Mas agora falando do pessoal, eu gosto muito de andar de skate, sair com os amigos, praia pra caramba, no meu lifestyle, né? Então, é isso. Você contou um pouco sobre o seu lado pessoal, né? Eu queria saber se existe essa diferença, se existe diferença, quem é o Kenji Filmes, o profissional, e você contou quem é o Matheus Kenji, eu gostaria de saber quem é o Kenji Filmes, né? O profissional que está por trás das câmeras, dos projetos, com quem é essa mente que funciona? Mano, eu acho que o Kenji Filmes está muito no lado mais autoral, sabe? Porque foi nos projetos autorais que eu fui caminhando e conquistando um espaço no mercado, sabe? Então, desde o começo, eu sempre gostei de produzir vídeo de viagem, vídeo de esquente, fazia por dedicação e amor e sem, tipo, ter um retorno em volta, sabe? Tipo, algo pra você receber. Não, mano, tipo, acho que foi muito um processo natural, sabe? Então, eu acho que é muito do lado autoral, assim, dos conteúdos que eu fazia. E, mano, foi no conteúdo autoral que foi surgindo as grandes oportunidades, tipo, pô, ir pra Amazônia, ir pro Miss Brasil, ir pra diversas viagens que eu consegui fazer durante esses três anos. Então, acho que foi muito do lado autoral. Um exemplo desse é o, tipo, o vídeo da pandemia, do Stay Home, que foi da quarentena, que foi no comecinho, aquele vídeo bombou, o do Lifestyle também que eu fiz com várias imagens que eu tinha de skate, de viagem, de festa, ou do Quebra, então. O Do Quebra, acho que... O Do Quebra repercutiu muito, muito mesmo. Então, eu acho que é muito esse lado mais autoral, assim, e mais, acho que, fazer por amor, assim, que foi as coisas. É o que leva a gente, né? Exato. Eu gosto de saber, acho que muitas pessoas têm essa curiosidade sobre você. Você já contou algumas vezes, eu já vi, inclusive, até em vídeo que você já postou, mas eu acredito que eu e as pessoas que te conhecem, eu gostaria de saber como que foi a sua trajetória, desde o começo, que você já mostrou várias vezes sobre a sua câmera, a sua primeira câmera. Desde o começo, então? Desde o começo, o que fez você querer iniciar desde da brincadeira, vou colocar assim, até lá você decidiu, vou trabalhar com isso, eu quero seguir isso para a minha vida. Como você iniciou a sua carreira no audiovisual? Então, tipo, desde o começo, assim, vamos lá, desde o início, foi em 2010 para 2011, que foi na época que eu estava começando a dar de skate, estava começando a dar, assim, fazer meu sou ex, e naquela época eu tinha o quê? 12 anos, 11 para 12 anos. E naquela época, minha vida era só skate, então era chegar, ir para a escola já pensando no rolê de skate que eu ia dar de tarde, jogava skate 3 o dia inteiro, via vídeos de skate também, toda hora vendo vídeo de skate, e aí começou assim, né, produzir vídeo de skate, daí eu falei, ah, vou começar a gravar meus vídeos, assim, que eu vi a galera que andava comigo já produzindo vídeo de skate, e falei, mano, por que não fazer um meu, sabe? E aí, na época eu tinha uma câmera digital aí, mas meu sonho era ter aquelas filmadoras, aquelas indiquens, sabe? Só que era meio carinho e eu não tinha grana para comprar, aí daí eu falei, ah, vou começar com o que eu tenho e fazer com o que eu tenho hoje, o que tem acesso. E aí foi, aí eu comecei a fazer, só que para filmar skate, você sabe, além de fichiar, é clássica. E aí eu vi um vídeo na internet, um tutorial, como fazer uma fichiar caseira. E aí eu falei, ah, vou fazer, daí eu comprei um molho mágico de porta, um pote só de acrílico, e está até ali. E está aí até hoje. Está até hoje, está ali, ó, no meu escritório. E foi a partir dali que surgiu essa paixão, esse interesse por audiovisual, porque naquela época, mesmo com o YouTube meio que iniciando, assim, aí eu tinha bastante review de produto, alguma coisa, eu sempre via review de câmera, de lente, entendia um pouco desse universo do audiovisual, sabe? Aí um tempo foi passando, fui parando um pouco de andar de skate, essa frequência toda, assim. Aí no final de 2016, no começo, quando eu estava acabando o ensino médio, eu falei, pô, o que eu vou fazer da minha vida, sabe? O que eu quero seguir? Aí eu estava na dúvida, entre arquitetura ou publicidade. Arquitetura, eu queria fazer projeto de pista de skate. E publicidade, meu irmão fazia, mas eu falei, ah, eu não sei se eu quero seguir esse lado publicitário, não sei. Daí eu falei, daí eu meio que decidi não fazer matrícula em nenhuma faculdade, e falei, ah, vou pensar mais um pouco. Eu estava começando a fotografar a paisagem, o Porto Sol, e foi meio que ali que começou mais o interesse de seguir essa área. E aí eu falei, ah, vou fazer algum curso de fotografia, de fotografia, vídeo, um curso, sei lá, da FATEC, esses cursos técnicos aí. Aí minha mãe falou do curso de produção multimídia pra mim. E foi ali que eu falei, pô, acho que dá pra seguir nesse meio, assim, nesse ramo. Então acho que foi muito desse lado, assim. Que veio do skate, daí foi pra paisagem, assim, algo mais. E também é um lado de registrar o momento, acho que, sei lá, acho que... Pega muito, né? A gente que trabalha com essa parte do visual aqui, captação do que a gente vê, do que a gente vive, é um negócio muito que a gente vê um sentimento nas coisas que as pessoas esquecem do dia a dia. No seu caso, as suas captações é o que tem muito a ver com o seu lifestyle, né? Sobre essa... Sobre esse reage de praia, de vídeos que transmitem aquela aventura que a gente quer viver, o que tem naquele vídeo. São momentos que, pra quem teve lá, a gente consegue sentir um pouco, só pelo que você gravou, transmitiu. Ah, agora ficou legal. Isso que é legal, né? Do audiovisual, a gente consegue... E além de vídeo de skate também, eu sempre curti música eletrônica, desde quando eu tinha 10, 11 anos. Sempre foram muito bons. Sempre fui do Música Eletrônica, daí eu falei, aí, daí eu vi os aftermoves da Tomorrowland, dos festivais lá da gringa, e eu falava, caramba, olha essa produção, sabe? Então, esse lado, além de skate, veio da festa também, sabe? De entretenimento, que é um segmento que a LOK atua bastante no mercado audiovisual. Obrigado. Agora, eu gostaria de saber, isso é uma curiosidade minha pessoal mesmo, tá? Qual que é a ideia do nome Unlock, e o que significa a logo da Unlock Films? A logo. Qual que é a ideia, né? Por ser Unlock, o que te trouxe pra criar esse nome, essa identidade visual? Então, a Unlock Films é o conceito em si da Unlock, só pra... É meio que desbloquear algo que o cliente, a pessoa que contratou a gente, precisava naquele momento, sabe? Tipo, a pessoa, a gente, nós audiovisual, a gente meio que soluciona problemas, né? Então, a gente, daí, veio dessa parte de desbloquear o que faltava pra seguir um caminho, sabe? Então, vai, o lançamento de uma marca, eles precisam, vai, o lançamento de uma coleção de uma roupa, por exemplo. Eles precisam do quê? De um conteúdo audiovisual, de fotografia e vídeo. Então, veio mais por esse lance de desbloquear. Esse é o conceito, né? A chavinha pra virar, assim, pra dar... A solução dos problemas. Mas, agora, o nome Unlock, é muito engraçado, porque eu queria um nome gringo, porque a gente tem ideia de... Enfim... Aí, eu ficava pesquisando, mano, no Google, palavras curtas em inglês. Aí, a gente tava na dúvida, hein? Então, Unlock Films e Illusion Films. Só que Illusion Films já tinha bastante conteúdo no YouTube, era meio que uma produtora de beisebol, esportes. E Unlock Films não tinha nada. Não tinha site, não tinha Instagram, não tinha nada. A gente pesquisou, eu falei, Unlock Films, Unlock Films. Vai ser. Agora, o logo foi o Fukuj, que é um moleque que se formou comigo. Só o Fukuj. Você nem se tá na live, mas ele que fez, aí... Eu não sei em relação, tipo, com o conceito do jogo assim, mas aí eu achei irado e falei, é isso. Porque, quem não é o que vocês precisam desbloquear, né? É, mas eu... Tanto é que a animação da Unlock é abrindo, né? É, abrindo. Então, transmitição que é um motivo sem ver. É, acho que é, é isso. Você já tocou no assunto, mas eu vou voltar porque tem a ver com a minha pergunta. Mas, sobre o vídeo da quarentena e do quebra-mar, que eu acredito que tenha sido um dos vídeos que mais se repercutiu, que você produziu, que foram dois vídeos que transmitem a necessidade, a preocupação, a saudade de algo, né? Pela pandemia, aquela saudade de poder estar na rua, ver as pessoas, esse sentimento que, meu Deus, tá vazia, não tem ninguém na rua. O sentimento do quebra-mar, sobre as pessoas terem tantos momentos lá, principalmente moradores aqui de Santos, o pessoal do skate, o pessoal do surf, o pessoal que gosta de ficar lá só pra ver o pôr do sol, né? E tantas apresentações que tinha também lá. Eu gostaria de saber como que é essa produção na sua mente sobre a emoção. Então, as pessoas, quando elas pensam no audiovisual, elas têm muita curiosidade sobre o que fez aquele diretor querer transmitir isso, a cor que ele usou, ideias, lentes, parte técnica e parte emocional. Como que você trabalha nisso antes de produzir o conteúdo? Então, esses dois vídeos foram aquelas ideias que surgiram de última hora, sabe? O do Stay Home, que foi o primeiro lá da pandemia, eu já tinha como parou tudo, né? Travou a agenda, enfim, o mundo parou, né? Alguns videomakers do Brasil começaram a fazer esse estilo de vídeo, mostrando a cidade vazia, as ruas vazias e registrando esse momento, né? Que foi histórico. Aí eu falei, pô, por que não fazer um daqui de Santos? Aí eu chamei o Tales, que é amigo meu, ele tinha drone, eu não tinha drone na época, aí eu chamei ele... Não, não, eu não tinha drone naquela época, aí eu falei pra ele, pô, vamos fazer um vídeo assim, ele falou, bora, já tinha visto referência também, já queria fazer algo assim, depois ficou leve. E aí a gente fez, daí o sentimento entra mais na edição, na parte da edição, então eu queria transmitir, eu já fui na gravação... Na certeza do que você queria. É, na intenção do que eu queria passar, sabe? Eu queria passar, tipo, uma seu... Meio que eu fiz a direção de fotografia do drone, os movimentos que eu falava, pô, faz assim e tal, as ideias que eu queria, enquadramento, e ele só foi pilotando. Daí eu já tinha em mente os takes que eu queria, e isso ajuda bastante na parte da edição, porque é só chegar, fazer o backup, achar uma trilha de casa e já era assim, sabe? Mas é... Foi muito esse lance, assim, da edição que eu queria, mano, parar. Aí o do quebra aí, mano, acho que é mais a nós com... A galera que trabalha com audiovisual, não só audiovisual, mas a galera que trabalha com design gráfico, a arte em si, a gente tem o poder de transformação no mundo, sabe? Então a gente consegue realmente fazer a diferença, sabe? Se eu acho que, tipo, se não fosse pelo vídeo do quebra, se não fosse pela repercussão que teve, eu acho que nem ia ter o pop track lá, aquela pichinha que tem hoje. Então acho que a gente tem esse poder, assim, sabe? Então, tipo, na fotografia, no vídeo, na arte em si, então acho que vem muito do lado artístico também, sabe? E o do quebra foi muito da última hora também, a gente... Eu vi na rádio, que tava passando na rádio, falando que a população de Santos quer saber do quebra-mar, quer voltar, sabe? E aí, logo na mesma semana, um amigo meu, o quadradinho, o João Twin, não sei se você sabe, né? Ele fez um vídeo de bike lá, filmando o quebra-mar e repercutiu aquele vídeo. E a gente tem um grupo no ato do pessoal de skate, falou, ué, gente, sobe o drone, faz um vídeo, daí eles me incentivaram, falei, ah, vou fazer. E aí eu fui na intenção já do que eu queria gravar, porque eu já tinha feito imagem de drone da pista destruída no final de 2020, ano passado, que eu retei meu campeonato lá no quebra de surf, e eu tive acesso no quebra-mar e eu tava com o drone lá, eu voei, fiz as imagens do quebra, só que eu acho que não era o momento em si de divulgar aquilo pra realmente retomar a obra, porque, mano, era pandemia, era o caos, assim, acho que tem muito mais o que investir. Não fez foco, né? É, eu acho que, tipo, teria muito mais que investir a prefeitura em hospitais do que entretenimento, que era o que, mano, não tinha necessidade de fazer uma reforma que nem o projeto na época que a gente tava vivendo. E aí eu senti a necessidade de fazer, tipo, agora no... que teve essa repercussão, sabe? Mas é basicamente isso. E daí eu fui na intenção já de gravar os takes e passar esse sentimento de vibe, de emoção, é, música pra cima, takes de esquente, era cachorro passeando, ou um quebra-mar em c-surf, e algo mais dramático também. Então eu já fui na ideia, com esses dois sentimentos que eu queria transmitir no vídeo. O lado mais emocional e o lado mais de tristeza. É, muitas, é, muitas das pessoas que fazem, propriamente de curso, né, sobre edição e tal, eles sempre focam nisso, né? De você já ir pra produção imaginando o que você quer. É pra não chegar lá e ainda pensar o que você quer transmitir, o que você quer fazer. Ah, mas muitas das vezes, ó, a realidade do audiovisual, muitas das vezes é muita guerrilha os trabalhos, então a gente vai pro trabalho sem saber o que vai fazer. O Miss Brasil foi um exemplo. Eu persistia, que eu fui como freelancer, eu persistia pra galera que me chamou pra trabalhar no, nesse, na equipe, pra gente fazer uma reunião, fazer uma pré-produção, um alinhamento, só que não tinha muita informação. Então a gente foi, meio que mergulhou de cabeça, jogou de cabeça no trabalho. Eles deram lá na mão de você, o que vocês tinham que fazer. É, exato, exato. Foi muito, tipo, gravar o que tá acontecendo ali, sabe? Se improvisar o que tem na hora. Mas é muito melhor quando você tem um tempo pra fazer uma pré-produção, elaborar. Namorar, as fontes, exatamente, porque fica muito mais fácil. É, eu imagino, é porque também tem muito cliente que realmente chega sem saber muito fazer o que quer. É. E você extrair aquela ideia de uma cabeça, de uma... Realmente que a criatividade não ajuda no trabalho, você tem que extrair, por menos, alguma coisa e não sai, não sai. É muito mais complicado, até porque, em trabalho, acho que tem mais tempo pra pensar, né? Que não sei como foi nesse caso, né? Não sei se avisaram muito antes que ia ter. Ah, mas eu acho que foi... Foi muito, assim, papo, sabe? Foi papo, foi assim, porque a organização em si, não foi nem a organização da equipe em si, mas a organização do evento mesmo, que tava meio que atrasado com algumas coisas, assim, sabe? Mas, no final deu tudo certo, você tá ligado? É, deu pra ver pela préca do teu Instagram aqui, caramba, né? O canal do Cassino. Ah, aquele vídeo, mano. Viagens de navio, eu acho um negócio muito incrível, eu gostei muito, é uma experiência Eu nunca tinha viajado de navio. Isso que ajudaram no audiovisual, é ter oportunidades que você nunca imaginar. O próprio Lucas Pinhão, né? Que hoje tá viajando o mundo, né? O cara tirou o que dá cartona, né? Dele realmente fazer as produções, a marca tá na mão dele, ó. Chama quem você quer trabalhar e faz. Ele faz, exato. Ele sai da caixinha e ele é um dos exemplos do que realmente você falou, sobre o que o audiovisual pode fazer pela gente, onde que ele pode nos levar. Não, mas muita coisa que eu vivi, assim, durante esses três anos trabalhando na área, foi, tipo, umas coisas bizarras que eu nunca imaginei mesmo. Tipo, ano passado eu fazia conteúdo com carros de luxo, assim, carros exóticos, Lamborghini, Ferrari, McLaren. Quando que é imaginado, lá, nesses carros? É muito... Quando que eu imaginava que, tipo, ia pro Miss Brasil, mano? Nem lembrava que existia Miss Brasil, sabe? Então, tipo, é muito louco, assim, as experiências que a gente tem. Eu acho... É muito legal porque todo mundo que trabalha, né? Como o Fernando, o Fernando já deu um salve aí, também o Luca já deu um oi. Tirada. Quem trabalha com isso traz, né? Eu acredito que seja uma das melhores profissões, cara, porque a gente, por exemplo, no nosso caso, né, que nós somos os próprios chefes, né, vamos colocar assim, a gente tem um controle do que a gente pode fazer, a gente que vai controlar aquela situação, então o trabalho é que a gente decide o que a gente vai fazer, como a gente vai fazer e se dá certo é porque é aquilo que a gente transmitiu, é a proposta, né? Por exemplo, no seu caso, qual a sua produtora? Não é a produtora, é o Matheus e o Lucas que deram o que eles sabem, o que eles queriam transmitir e funcionou, e isso é um dos maiores desafios, né, que eu não te contei, né? Porque eu tava conversando aqui anteriormente, né, do podcast com o Kenji e falei, né, sobre como ele casa bem a música com os vídeos, né? E eu acredito que isso seja um dos maiores desafios pra quem trabalha com edição de vídeo, né? Porque além da edição, né, você pra realizar tudo certo, você tem que encontrar a música que case com aquele momento, a batida, o drama, o que que é passar, né? Eu acho que tipo, é 50-50, sabe? É 50% vídeo, visual e 50% áudio. Cara, você pode ter as melhores imagens possíveis, você pode ter os melhores textos possíveis, a melhor captação possível, mas se tu tem um áudio ruim, não só áudio tipo captado falado assim, depoimento, não, mas áudio, atividade sonora, a sonorização, é... que é um conjunto, sabe? Mano, tem vários videomaker pro aí que tem uma captação linda, linda mesmo. Só que na edição, tipo, fala, tá ligado? Então, tipo, acho que a edição, o ponto mais importante, assim, que eu vejo, assim, de vídeo é o áudio. É a sonorização. A sonorização, a sonorização pra mim é o que dá o feeling do vídeo, é o que traz toda a... O vídeo do Layback, sabe? Sim. Tu curtiu? Gostei pra carona, é uma produção, porque eu gosto muito quando envolve o vídeo junto com a comida, porque tem aqueles sons da água, o som do fogo, da fritura, eu acredito que lá dá um... quem consegue transmitir isso, né? Porque aqui você já fez vídeo pra restaurante, aqui é... Ah, já gravei um pouco de tudo. Então, o vídeo bem feito pra área de alimento é um negócio, assim, diferencial absurdo pra mim, que pode ficar... Se eu andar pra cá pra pragar, você fala, meu Deus, eu preciso comer isso, eu preciso ter isso, do que é esse... Que nem você comentou do áudio, por exemplo, aí fica um negócio que não pega, ou uma imagem que, pô, não ficou bonito o lanche, que nem você comentou sobre a gravação, a edição do tudo. Isso, mano, grava fotografia e vídeo de alimento é um desafio. Sim. Porque muitas das vezes não é aquele... aquela foto que a gente vê no McDonald's, sabe? Porque aquilo é tudo montagem, a maioria é do... Eu vi uma vez um fotógrafo falando que o maior segredo da fotografia gastronômica é que as pessoas usam cola na comida e ninguém sabe. É, é tinta na carne pra ficar aquele... Que dourado mesmo. Aquela textura em si, é, mano, é tudo feito aí, ó. Mas a gente olha e a gente fala, meu Deus, eu quero comer, mas nunca vai chegar aquele mesmo lanche da propaganda, infelizmente nunca vai chegar. Vamos lá, essa pergunta aqui, eu acredito que tem bastante a ver com sua história, então vamos lá. Gostaria de saber a relação da Via Skate Shop com a sua carreira, que se você entra no seu perfil, no perfil da Unlock, você vai lá pra baixo, tem, acho que se eu não me engano, o segundo vídeo da Unlock é da Via Skate Shop. Então gostaria de saber como que é a sua relação com eles, a importância deles pro Kenji e pro Kenji Filmes, o Mark Filmes. Cara, tipo, minha relação com a Via começa lá em 2012, que foi na época que eu tava começando, assim, e eu comprava sempre tênis lá, sempre fui cliente deles, e aí, quando eu já tava trabalhando na área, assim, meio que começando, né, minha mãe falou pro Ale e pro Joe, falou, ele tá trabalhando com vídeo, pá, não sei o quê, meio que ela já fez a ponte, e aí a gente começou, assim, a ficar mais por dentro, assim, mais ligado, porque o Joe é da fotografia, era a mesma área, assim, a gente era parceiragem faz um tempo, e aí começou assim, né, em relação ao trabalho, foi, tipo, ah, fazer um evento lá, a gente cobriu o evento, aí começou a ter essa conexão, e, pô, o pessoal da Via pra mim é uma família lá, sabe, me sinto em casa lá, é, pô, todo mundo lá, equipe todo, o Joe, o Ale, o Gui, o Rafi, o Paulo, o Paulo, ele tá meio, manda muito bem com a parte da fotografia, o Joe, o Paul, o Joe é referência de fotografia de e-commerce, o cara é monstro, né, gosto pra caramba da foto dele, velho, tem um caramba muito bom, com o que ele faz, né, sim, mas eu acho que, tipo, a minha relação com a Via é muito mais que o audiovisual em si, porque é relacionado a skate, né, então, skate tá no meu sangue, assim, eu comecei no audiovisual por conta do skate, pô, produzir vídeo de skate sempre foi um prazer desastre, assim, sabe, faço, mano, é aquele que você gosta, né, é aquele que eu gosto mesmo, sabe, pô, quando o Pedro Barros, a turma da Layback rolou, mano, eu fiquei, mano, caralho, pô, tô gravando cada, que era referência pra mim lá em 2011, sabe, tipo, muito louco isso aí. Eu até queria ter vindo no dia que eles vieram, mas... Se não vieram, perderam, perderam. O pior é que eles vieram, eles vieram mó tarde, eles vieram mó diferente do Doraque, tipo, a Juna, que eles chegaram aqui. Ah, mas não, não, mas foi um momento perdido, infelizmente, mas espero que tenham oportunidade, né, quem sabe. Ah, vai ter, vai ter. Mas sobre a Via? Ah, acho que, mano, é basicamente isso, assim, mas essa conexão, assim. E hoje continua com eles? Continua com eles? É, em relação ao Lock, que eu acho que eu não falei muito, foi um dos primeiros clientes da Lock. Confiaram no... É, confiaram, então a gente tá junto nessa e sempre um prazer, tá ligado, trabalhar com eles, porque, mano, é a mesma coisa que trabalhar com amigos, assim, sabe, então acho muito sério. Vai ser muito bom, né? Eu imagino que seja uma resenha muito boa, né? Não, não, toda gravação é uma reseda diferente, a gente tem uma série no Instagram da Via, que é Quebrou Teu Shape, é... Seu Tênis Rasgurro, né? Não, 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 não. Achei muito bom, velho. É, meu irmão foi a vítima do último, mas acho que essa série já foi, ainda a gente tá, vai bolar alguma coisa pra criar. Eu acho muito legal, Marco, quando eu fui a primeira vez, eu fiquei, olha só os caras, né? Tá desenrolando muito, né? Eu não falo... Ah, é, foi o que tu falou, mano, é meter a cara que eu vou criar fete, sabe? Vai ficar muito legal, mas as produções que eu não acabei de ficar muito legais. Gostaria de saber como que é o desafio, não sei se o desafio é a melhor palavra, mas como que é trabalhar com o seu irmão, cara? Como que é essa relação? Porque tem um irmão que não se dá de jeito nenhum, imagina se trabalhar junto, porque o pessoal acha que trabalhar junto é sempre mil maravilhas, é sempre... É, sim. Mas trabalhar com família é um negócio complicado, é difícil... Ah, não, tem, tem caso em caso. Questão de divisão, né? Como são os trabalhos, se organizar, é... Questão de saber respeitar um ao outro, a opinião do outro, que tem muita coisa de família, às vezes aí tem que embate, né? Como que é essa relação? A minha relação com o meu irmão é muito suave, pelo fato de a gente estar trabalhando junto desde 2017. Quando eu entrei na facul, lá em 2017, meu irmão, ele trabalhava numa gráfica de comunicação visual, e nessa gráfica ele tava precisando contratar um estagiário, e como eu ia entrar nesse meio multimídia, foi a pessoa certa, assim. Aí eu entrei na gráfica e comecei a trabalhar com ele lá, e eu me aproximei muito dele, sabe? A gente virou irmão mesmo, porque antes a gente não era aquele parceiraço, assim, porque você andava de skate ali, era assim... Aí a gente criou uma relação muito forte, assim, desde lá. E a gente, desde 2017, quando ele viu que eu tava fazendo uns videozinhos, assim, estudando, ele se interessou mais pela fotografia, porque ele já era fotógrafo, e ele queria abrir uma produtora, a gente queria, então a gente tem a ideia da Lock Filmes, assim, o conceito de ter empresa produtora, desde 2017, então é algo que foi, mano, naturalmente, e é bem de boa a minha relação com ela, a gente briga bem raro, assim. Em relação à divisão é bem tranquilo, assim, a gente sempre tá se ajudando, mesclando a edição, fazendo um pouco, porque é só a gente na empresa, né? Então a gente faz um pouco de tudo, então... Mas é bem suave, assim, a gente bem tranquilo. Ainda bem que vocês se dão bem em questão do trabalho, pelo menos o que vocês transmitem, né? Quando aparecer juntos e tal, mas é tão trabalho que vocês fazem juntos, né? Hoje é só vocês dois mesmo. É, e aí quando precisa de alguém, precisa de mais alguém, a gente chama, sabe? Mas é bastante difícil. Ele vai ser um moleque me trocando, eu não parei pra conversar com ele ainda, né? Eu conheci pessoalmente... Eu vou trocar uma ideia, daqui a pouco ele também deve ter por aí. Espero que ele chega, é o Lucas. Aí, ó, o Vinícius Caroli, Vinícius Caroli, isso? Isso. Ele perguntou qual foi o maior desafio da sua carreira. Putz, caralho, Vinícius! Direto, né? Direto! Direto, pô! Mano, o maior desafio! Caralho, não sei. De bate-pronta, assim, não é difícil, né? Deduzir o... Mano, acho que o Miss Brasil foi o desafio. Foi uma coisa... Eu vou... Dan, essa próxima pergunta eu vou entrar já nisso. Pô, isso aqui é uma prova que ele tá fazendo comigo. Olha o tanto de perguntas. Pai, caralho! Ó, essa vez que eu queria falar já. O Miss Brasil, o que foi pro Matheus e o que foi pro Kenji? Essa divisão, tipo, o que foi pro profissional e o que foi pro... Agora que você acabou de falar sobre o maior desafio. Que não foi só desafio profissional, foi desafio como pessoa. Porque... Você foi gravar no navio, cara. Você foi gravar pro Miss Brasil. É uma coisa que eu queria que você falou. Você esquece que o Miss Brasil existe, mas quando você lembra, você vê que é muito importante. Não, mano... É um negócio muito grande. Mano, acho que foi o maior trabalho que eu já peguei. Tanto eu e o meu irmão. Acho que começa por aí já. E uma das responsas muito grande, né, mano. Pô... É uma responsa enorme, tá ligado? Mas eu acho que o maior desafio assim do Miss em si, mano, foi... Foi meio que a equipe reduzida, sabe? Eu sentia um pouco a falta de mais gente na equipe, porque... Sobrecarregou pra todo mundo. Mas era porque a organização também... Após você falar de dormir 5 horas por noite... Tipo, ó... Quem... Quando eu postava story no navio, gravando a Miss, não sei o quê, todo mundo respondia falando... Pô, que trampo suave, mão a mão, aí sim. É... É... Pô, tá viajando de navio, porra, queria ela. A pessoa só vê esse lado. Só vê esse lado. Mas não vê a guerrilha por completo. Porque realmente foi guerrilha, não teve pré-produção. A gente chegou lá e, mano, eram 27 meninas lá e, porra... E só querendo dar resultado. Uma pressão enorme, tá ligado? Deve ser. Aí... Continua, continua. Aí, basicamente, não foi isso, assim. Mas o que eu aprendi mesmo lá, em relação ao lado profissional, eu percebi que evolui bastante em relação à captação, a trabalhar mais com a equipe, que que ele falou. O Vini perguntou, como você vê o Loki daqui 5 anos? Caralho, essa pergunta é difícil. O Guga perguntou, o que você gostaria de gravar, o seu sonho? Qual o seu sonho de gravar? Indonésia. Indonésia, Bali. Indonésia, Bali. Bem, bem igual o Lucas, né? Lucas Pinheiro também foi pra fora, né? Porque combina muito com o tonal style dele. Eu vejo que bate muito com vocês, vocês gostam muito desse lado, dessa aventura, de estar lá no meio de Bali, então vocês têm essa pegada diferente. Mas sobre a pergunta do Vinicius, você se imagina que 5 anos, com o quê? Se imagina ou não, né? Mas o que você imagina aqui 5 anos? Que nem agora, você falou do Miss Brasil. O Kenji, de 2 anos atrás, teria a coragem de estar ali no Miss Brasil? Acho que teria. De aceitar o trampo? Acho que teria. É uma resposta que hoje eu não aceitaria. É uma resposta que se caísse ali, eu ia ficar, mano, será que eu consigo? Bate aqui nervoso, eu queria ter batido esse nervoso em você também. Bateu, mas na hora que bate o nervoso, já bate a emoção de falar, caralho, é o trampo que eu vou fazer, sabe? Tipo, olha a oportunidade que apareceu. E acho que desde o começo, assim, mano, acho que uma das paradas que fluiu bem a... O Kenji Filmes e o Lock Filmes foi se jogar. Não ter medo da zona, nunca ficar na zona de conforto. Tipo, logo no meu segundo mês, que eu tinha saído da adesiva e da gráfica lá, eu fiz um trampo com uns pais de um amigo meu, que eles eram... Eu tinha empresa de criptomoedas, que essa criptomoedas era... Tava no perfil do Lock? Não. Esse era Tropical Shot, não era nem o Lock. Acho que ele é. Era uma produtora meio do meu irmão e o Fukui, lembra? E aí, isso, a gente fechou um trampo da noite pro dia, um evento no balneário, e se não fosse fechar esse trampo, eu não teria oportunidade de dois meses depois ir pra Salvador. Acho que ele é. Então, acho que sempre foi tipo, me jogar mesmo, porque ó, o trabalho apareceu na sexta de noite e uma mulher no sábado. Então, sempre foi tipo, bora pegar, sabe? Pode crer. E qualquer viagem que aparecia, eu sempre me jogava, mesmo se eu não tinha experiência nenhuma, eu... Pega pra... Pega pra... Faz e vê. Se deu merda, experiência. Se deu bom, experiência e... E sucesso. E sucesso. Mas eu digo tipo, ah, por exemplo, não aceitar, porque cara, eu ainda fico... Cara, quando eu olhei a primeira vez, quando você postou tipo, arroba Miss Brasil, eu fiquei, meu Deus. Eu não pensei que nem isso, meu Deus, vai pegar o Miss Brasil, vai pra navio, tá, cara, curtição. Eu imaginei, caralho, velho. Tipo... Não, é uma parada... É? É um negócio... Ó, o Vinicius comentou, tropical, cê é louco, relíquia. É, ele conhece. Cara... O Victor falou mais alguma coisa aí. O Victor falou monstros e o Guga falou foda. É... Ah, o Vinicius também comentou. O que é pensar fora da caixinha, da caixa no meio da multimídia? Da multimídia? Ah, acho que... Puxa, agora não sei, mano. Pensa fora da caixa no que, assim, no sentido de, sei lá... Ó, eu... Eu acho que ele quis dizer... É, eu acho que ele quis dizer o que você faz pra se destacar. O que que é o fora da caixinha, da unlock, por exemplo? É que, é que cê já comentou, é... Eu acho que é muito... O seu lifestyle, cê bota a sua cara no... Eu acho que é, tipo, é trabalhar com sentimento na hora que você vai tá gravando e na hora que você vai tá editando, principalmente. É... Pensa no seguinte, vai, vou gravar um evento. Na hora que eu vou tá editando esse evento, esse vídeo de evento, o que que eu quero transmitir, sabe? Então, acho que vem muito desse lado de... do sentimento, do que... da transmissão. Então, acho que um de diferentes tese da unlock em si, acho que é isso, sabe? A gente conseguir realmente passar a emoção do que foi aquilo. Pra quem não conseguiu colar no evento da Layback, tem um vídeo lá que tentou chegar no... No sentimento... Tipo, não chegou nenhum quarto pra mim, porque foi muito mais emoção, mas acho que... Cara, eu entendo se... É porque nesse caso você tava ali, né? É... É impossível. Eu acho que nesse... Tem casos que... Tem casos em caso, eu acho. Tem casos que é... Eu acredito que você... Não é impossível, mas... Não dá pra comparar com o que você tá lá. É... Por exemplo, você vê ao vivo um show de... Não, é bem diferente. É totalmente diferente você tá lá e vê o show... Eu vi, mano... Eu vi o... Na TV da sua casa, por exemplo. Eu vi o... Em 2019, eu fui pro Rock Hill com meus amigos e a gente foi no show do Red Shot. Aí, esses dias, um tempo atrás, a gente tava vendo ao vivo, né? No YouTube, pra ver como que foi, relembrar, né? Não foi nem um quarto do que foi aquilo, sabe? Tipo, bem bizarro, mano. Bem bizarro. É exatamente nesse caso, porque... Eu achei que ficou um vídeo muito... O que deu, pra transmitir. Deu pra ver que as pessoas estavam lá e... Meu Deus, Pedro Barros, né? Dá pra ver... Porque quem conhece... Porque assim... Quem não sabe do meio... Quem não é... Quem não é escritista nesse caso... Tipo, não conhece o cara... Vê o vídeo e fala... Caramba, dá pra ver que curtiram alguém especial. Mas pra quem conhece, dá pra ver que realmente as pessoas estavam lá admirando o cara andando... Olhando, tipo... Meu Deus, eu estou aqui com o Pedro Barros. Os caras estavam na Olimpíada até pouco tempo atrás, sabe? Isso é uma coisa que você conseguiu transmitir, mas não dá a mesma coisa do que tá lá. Não dá. Outra coisa. O Vinicius comentou novamente aqui... Caralho, o Vinicius é errado. Você quer dizer sentimento do que quer transmitir ou sentimento de fazer por amor? Não entendi muito bem. Acho que foi a questão de sentimento de fazer com amor ou transmitir o amor? Acho que tipo... Fazer com amor o seu trabalho, né? Acho que vem muito disso, mas acho que vem muito também do outro lado... Do que que é o vídeo, né? Sei lá. É que ele comentou... É que ele comentou... O sentimento do que quer transmitir... O sentimento... É... Se quer transmitir... O sentimento... O sentimento do que as pessoas costumam ser derretido, né? Penúltima, penúltima, tá acabando, tá acabando Essa aqui é Não é pra você se abrir também Projetos futuros Daqui pra frente O que você tá planejando Próximos passos da Unlock Já dei a sua, Vinícius Rapidinho Passos da Unlock, passos pro Matheus Aqui você planeja pra você também Aqui você planeja pra sua marca Quem de filmes Eu tava olhando minhas fotos, assim, galeria Eu via que eu tirava muita foto, sabe E com a correria da produtora Eu comecei a fazer só vídeo, então fazia muito tempo Que eu não tirava foto, editava uma foto E eu vi que no Livestream Agora tem várias ferramentas que eu falei Cara Tá ligado Aí, pô Seleção de máscara automática Eu falei, cara E aí eu senti um pouco essa falta Do lifestyle mesmo, assim Realmente 15 filmes, sabe E eu fiquei muito no lado Focado no Unlock, Unlock, Unlock Vídeo, 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 vídeo E deixei um pouco de lado Essa minha parte de fotografia Então eu acho que Quero voltar um pouco mais pra fotografia Mas não pra trabalho Mas pro lado pessoal Praticar mais Sair mais pra fotografar E viver Inclusive tá convidado Eu adoro fotografia de rua Vamos, vamos Cara É aquele negócio Tá um dia Bonito Cara, eu quero sair pra fotografar Vou pegar a orla E Sabe porque Mano, fotografia De rua, né Fotografia de lifestyle Eu acho muito style Fotografia de rua Eu gosto muito O segundo dia O primeiro dia que eu fui fotografar Assim na rua Assim, last style Total foi com o Fernando E Cara Mó resenha boa Você Tudo você vai conversando Sobre fotografia Sobre o que você tá fotografando O que você fez ontem O que você vai fazer amanhã Teve uma vez que fez o rolê Com a Aids Pode crer que foi o O Matheus Foi o Matheus também Foi logo depois do tempinho Que eu conheci isso Que eu fui fotografar comigo Com o Dani Também no ensaio da praia Ah, ó o Vini Ele falou Tipo, o sentimento Do que você quer transmitir Pelo vídeo Ou fazer o trampo Por amor Ah, cara Eu acho que depende Tem pessoas e pessoas Eu acho que é Porque É que eu gosto de fazer Então, mas às vezes Não dá pra levar tudo Por amor Assim, sabe Tem trabalhos Tem trabalhos e trabalhos Assim, eu acho que Tem trabalhos que Mano Deixa eu ser aberto aqui Tem trabalhos que você coloca Uma dedicação enorme Mas tem trabalhos que Às vezes tu não coloca Porque às vezes tem que entregar Muito rápido Às vezes não dá Não dá tempo De você planejar tanto O que você quer Ali na hora Mas acho que pensando Mais um pouco Sobre a pergunta que ele fez Pensar um pouco Fora da caixinha Eu acho que Vai muito também Não de equipamento Não ficar pensando muito Em lado térmico Assim, mas do lado Do que você quer passar Sabe? Acho que isso vai muito Além do que De equipamento Você tem uma história Para contar Assim, às vezes Você vai fazer um comercial Assim, mas Tu tem uma ideia da hora Mas aí tu não tem o equipamento Mas tu tem uma ideia legal E tu consegue fazer Com o celular Alguma coisa, sabe Então acho que pensar Fora da caixinha Seria mais isso também No meu lado Fazer, né? Fazer, sabe? Até porque o equipamento Hoje É, tá caro O preço que tá Mas não se adaptar É só ficar no YouTube Gente, fazendo a gente Fichar E aí, ó Exemplo Procura no YouTube Vai se virando Porque, cara Eu acho que Eu acho que Sair um pouco do padrão Do que você tá acostumado a ver Na rede social, sabe? Eu acho que Buscar outras referências Além, vai Tipo, se você faz vídeo de skate Sair um pouco de vídeo de skate Sei lá Ver outra parada Que não tem relacionada Nem a vídeo, talvez Às vezes tu vê Uma obra de arte Ou, sei lá Um filme Ou qualquer coisa No meu caso Às vezes eu me prendo um pouco Nisso, por exemplo No meu perfil De postar as vezes Coisas de fotografia de rua Por exemplo Ou focar mais Nas fotos de ensaios E tal Mas eu achei isso muito chato Ficar limitando, sabe? Cara, aposta É, no meu caso É foto É o que eu quero transmitir É a minha cara ali É isso Porque Nossa, é muito chato Porque tem gente Que se segura tanto, né? Claro Eu vou postar Tal trampo Às vezes Porque às vezes Não tem tanto a ver Com o que a pessoa quer Mas, cara Se tu fez, tu gosta Outro que tu gostou Na minha casa Eu adoro fotografia de rua, cara Eu vou sair Eu vou tirar uma foto legal Eu vou, eu queria postar uma foto Ali, né? Que nem no final de semana passado Retrasado É... Fui caminhando na praia E... Não, eu tinha uma foto da praia Postei O pessoal gostou Sabe? Então... Fotografia uma família Brincando com o fio da água Tá, ela por do sol Assim, mano Bonito Então, eu acredito que Trampo e trampo, né? Mas... Postar o que você gosta Fazer o que gosta E... Exato E ir pra cima Mati Felp Saúde, salve Só um moleque bravo nessa laje Tamo junto Mati Felp Tamo junto A Karina mandou Palmas Ah, Karina Tamo junto Canta pra caralho Canta Da hora, velho Canta pra porra Vamos lá Última pergunta Última pergunta é da prova Aqui, ó Com a galera que entrou aí O questionário É uma coisa de matemática Vamos lá Eu acredito que Esse tem Essa pergunta Tem a ver com Um passo muito grande Pra O lock Que é O espaço do ibeck É a oportunidade De estar Num local que combina Muito com o teu lifestyle Com o que você gosta E unir ao trabalho, né? Como que é Ter um escritório Com quantos anos de marca? De dois anos Com dois anos de produtora Como é que é Ter um escritório Quem entra aqui Vai ver Aqui é o território Não, o lock Como é que é Isso pra você E o que você acredita Que isso tem A trazer de benefício Moto O que você acredita Que tem a trazer De benefício Pra o lock Pra você Ah, vai trazer De benefício Em si A disciplina, né? Porque eu trabalhava Com home office Já faz dois anos Que eu trabalho Em casa Mas disciplina A gente não tem Dois cachorros Pra te distrair A cama Ali do lado Ter mais Tipo Empresa Mais lado Empresa E acho que também Criar também Uma certa vibe Vamos supor É uma confiança Mais, sabe? Pô, ter um escritório Sabe? Acho que criar um Dar uma confiança Mais pro cliente Quando quer fazer Uma reunião Por exemplo E acho que também Envolve também Tudo lá do lifestyle Seria muito diferente Se eu fechasse Uma sala comercial Com meu irmão Num Elmore da Vida Num prédio comercial Não ia ter aquele Espírito on lock Filme, sabe? É que nem eu falei, né? Bateu muito É, então é Então porque, ó Tem skate Tem loja de skate Tem gastronômica Vila gastronômica Tem breja, tá ligado? Bar É, entretenimento Rolê Então eu acho que a gente Pegou, pelo menos No momento que a gente Tá vivendo A gente pegou Acho que o Acho que era pra ser aqui Sabe? Sim Mas é algo que foi Muito natural Porque a gente não Queria já Lançar um escritório A gente não via A necessidade De ter um escritório Mas foi muito do nada E surgiu a oportunidade Do nada Assim, eu falei Vou pegar, vou pegar E Eu acredito que vocês Têm que colocar muito A cara de vocês Aqui, né? Na sala, né? Tá ficando um negócio Muito decorado Com a cara de vocês Ó, mostra a arte Aqui, fez a arte Foi vegano Olha a arte Do cara Isso aí foi grafite Aqui, ó O engano é o Alfonso Que fizeram Ficou muito style Pra quem ainda não veio Aqui, né? Visitar Ó, todo mundo convidado Aí, pra quem quiser conhecer Só que lá no Lineback Se eu tiver por aqui Só entra na sala Olha a Thay A Thay Conta como a Oloque Foi crescendo Hoje, né? Participou de eventos grandes Viz Brasil Tá aí de exemplo E acompanha desde o comecinho É, acompanha desde o comecinho Acho que o crescimento da Oloque Foi um processo muito natural Sabe? A gente Foi fluindo os trabalhos Foi pegando Foi abraçando as oportunidades Também Foi que a gente Tava trocando ideia É sempre Sair da zona de conforto E surgiu a oportunidade Pega Mesmo que as vezes O cachê tá baixo Mesmo que as vezes Não compensa Pega Faz acontecer Sabe? Acho que foi muito disso Também A gente fez acontecer A gente correu atrás A gente não desistiu Não tiveram medo Pra não deixar passar Pra outro fazer Sim, acho que é muito de experiência Também, sabe? Porque tudo na vida é experiência Então acho que Foi muito Desse lance de tipo Ah, se deu bom Deu bom Se deu ruim Mano Vida que segue Experiência, sabe? E aprendizado Porque nessa área É É É errar E aprender Tipo É sempre Nesse É Eu queria que seja um ponto Que nem que O JV O canal O canal O meu sonho O canal O canal O canal O meu sonho É um ponto É um projeto Quem sabe Um projeto Cara Quem sabe Se não liga também É sobre isso É O GV Silvas É o JV É um parceiro GV GV JV Monstro Aí Pode ser Quem quiser colar Para o Layback Hoje Até as nove É Double Shop Então fica o convite Aí Ficou o convite Para todo mundo Ficou o convite Para quem quiser Tomar uma brejinha Trocar uma ideia E conhecer também Escritóriozinho Vale a pena Ó, tá E se tu tiver de bobeira Acho que ela não colou Aqui Ela queria Traz a Sofia Também Tava marcando Cara Gostei muito dela Fazer ensaiar lá com ela Foi ruim No ensaio A Sofia Que eu não conheço Mas a Thay Eu já conheci Há um tempinho Já Cara Essas foram as minhas Perguntas Cara Minhas dez perguntas Para você Para quem Chegou depois Na live Esse podcast Querido não Esse aqui é Esse aqui é um podcast Ao vivo Para o Instagram Mas vai estar disponível Mas vai estar disponível No meu YouTube E no Spotify Que o link está na bio Tá bom Aqui no meu Instagram Então caso vocês queiram Ouvir o podcast Desde o início Ou ver depois a live Fica salvo aqui Também no perfil Quem regiu Foram essas minhas perguntas Cara Eu espero que tenha Teço legal para você Contar um pouco Essa história Contar a história Da Unlock Se alguém quiser fazer Alguma pergunta Esse é o momento Tivemos aí 48 minutos De conversa Acho que deu para Esclarecer as dúvidas Para o pessoal conhecer Também O seu pouquinho Depois você também Compartilha Para o pessoal Também conhecer Acho que a Tati É do canal off É do canal off Vamos lá O Marco Ele comentou Muito top É dessa live Trazeram o Kenji Que é uma referência Para muita gente Inclusive eu Para o audiovisual Aí ó Que sempre está aí Apoiando Pelo sucesso De todo mundo Parabéns galera Para o seu sucesso Muito obrigado Marco Ele agitou pra caralho Eu não poderia Pressar outra pessoa Para o segundo episódio Primeiro foi o Fernando Que é o amigo pessoal Depois você Que trouxe uma pessoa Da fotografia Uma pessoa do vídeo São dois mundos diferentes Dois mundos muito diferentes Uma vez eu já ouvi Um ditado Quem é fotógrafo Não necessariamente É filmmaker Mas quem é filmmaker É fotógrafo Porque você tem O olhar que a gente tem Mas você tem a base Da fotografia Eu não comecei com a fotografia Mas você tem a gente Isso pro vídeo Exato Mano vídeo é fotografia Exatamente E vários frames aí O Lucas Lucas Desantes Maravilhoso Parabéns pelo trabalho Dos dois Trota sou seu fã Muito obrigado Lucas Fico muito feliz Cara Pensa o cara Que é sangue bom Ele Irmão dele Não O Fernando Ah Irmão do Desantes É o irmão do Desantes Que da hora É o que tem O bagulho de moto Ele mesmo Ele já falou O Desantes falou Já uma vez Cara Esse Lucas Muito obrigado E Fico muito feliz É foto é vídeo É foto é vídeo É gif O João já me acompanhou Numa das primeiras festas Que eu fiz Que legal Eu tava fotografando Tava como nervosão Tá ligado O Fernando já contou Também a história Da primeira gravação Que você foi fazer Pro vídeo Mais sensual Nossa Ele comentou Que cara Primeira vez Pra trampos Assim É que agora Você já tá Com uma experiência Aqui quem fica Mais nervoso Não Mas eu acho Que Mas foi uma parada Que eu nunca tinha feito Também Tava aqui Mas o primeiro desafio É sempre O Marco Tamo junto Só sucesso Você também Marco Sucesso Pra todo mundo Não tem que ter Essa de competição Não mano É se ajudar Quem não faz mal Tem trampo Pra todo mundo Tem trampo Pra todo mundo O que não sobe É trampo de foto E vídeo Sempre tá precisando É o mercado Que tá crescendo Não adianta O marketing Quanto mais cresce Melhor pra gente Que a gente Que faz o marketing Pro TCC E é isso pessoal Muito obrigado E até O episódio 3 Que é em breve